Aqui em Brasília, a semana começa movimentada já nesta segunda-feira na CPI da Manipulação de Jogos no Senado Federal, que é uma CPI que tem como relator o craque Romário, o presidente e o senador Cajuru. Pois bem, nesta segunda-feira haverá um depoimento do presidente, na verdade, do dono do Botafogo, o Botafogo de Futebol e Regatas, time do Rio de Janeiro, que aliás venceu ontem de goleada, mas hoje o John Textor, que andou acusando, denunciando manipulação de jogos e, enfim, resultados arrumados, arranjados, ele foi convocado para depor e depõe exatamente nesta segunda-feira, o que é até um caso raro, deve ser para atender alguma conveniência do depoente, porque em geral o Congresso Nacional só funciona a partir de terça-feira. Mas o João Testão, como dizem os torcedores, é quem vai depor hoje. Mas o futebol também está na pauta do principal protagonista da cena política no nosso país, que é o Supremo Tribunal Federal. Imagine que o Supremo se meteu também nisso, se meteu na briga que tenta apear do cargo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ednaldo Rodrigues é acusado de ter sido eleito para o cargo com uma série de irregularidades, etc. E aí o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar que manteve ou que reconduziu ao cargo o presidente da CBF, que aparece aí nas imagens, esse senhor aí sorridente, etc. Bom, é tudo muito estranho, porque, afinal de contas, há uma questão de provável suspeição de ao menos três ministros do Supremo Tribunal Federal. O próprio relator, Gilmar Mendes, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e o ex-presidente, o presidente anterior, ministro Luiz Fux. Os três ministros são apontados como autoridades que vão decidir sobre isso e que têm filhos, têm parentes com envolvimento profissional com a CBF. E, por isso, há uma expectativa de que, ao menos, Barroso e Fux, já que não foi o caso de Gilmar Mendes, que não alegou nenhum tipo de suspeição, mas esses dois, há uma expectativa de que eles se declarem impedidos de participar do julgamento. Ednaldo Soares precisa de seis votos para se manter no cargo, mas, e não deve haver nenhum tipo de surpresa, né, são abundantes as fotos de ministros fazendo pose, recebendo camiseta da Seleção Brasileira, diretores da CBF, etc e tal, é um daqueles julgamentos nos quais ninguém acredita em outro resultado, por mais consistentes que sejam as acusações contra Ednaldo Rodrigues, se não o de manutenção no cargo.